Música Então vamos almoçar, delícias aqui na região, um restaurante especializado em frutos do mar, como não poderia deixar de ser diferente, e é muito comum aqui nessa região o menu fixo. Então eles servem a entrada, o primeiro, o segundo prato, com o vinho aqui da região do Abruzzo, e uma sobremesa também, com uma vista aí esplendorosa. O italiano, normalmente quando ele vai no restaurante, ele come o primeiro, o segundo prato, e alguns fazem o roteiro completo. Grazie. Grazie. Muito saboroso, com cebola, um molhinho super especial, limão, delicioso. Apesar de ser um menu fixo, com antepasto, primeiro prato, segundo prato e bebida, o proprietário ainda deixa a gente bem à vontade para escolher entre algumas opções. Por exemplo, no segundo prato ele falou assim, ah, pode ser uma fritura, pode ser um peixe grelhado. Logicamente que todos os produtos são frescos, e a gente sente no sabor, né, a diferença é total. Essa aqui é uma salada do mar? Que isso? Que isso? Umas desmancha na boca. Desmancha? Hum, nossa. E esse camarão? Hum. Achei incrível às vezes assim. Isso é uma característica aqui da região, que é algo que nós às vezes evitamos em outros locais, e a gente pegar um menu fixo. Hum. Obrigado. VNice. Grazie mille. Ele deu um fritinho aqui para a gente, Vitória. É uma tradição aqui na região do menu fixo, principalmente esses restaurantes de mar. E realmente essa tradição inclui uma verdadeira abundância na quantidade também de comida. Mas não é aquele exagero que quer dizer assim, nossa, vamos sair empanturrados aqui. Tudo é muito leve, tudo muito equilibrado. A sequência de pratos é pensada de maneira que tudo harmonize perfeitamente, acompanhada de um bom vinho aqui da região do Abruzzo. É uma lula recheada, né, Nilson? Então isso aí é o primeiro prato, né, Nilson? Exatamente, a massa com frutos do mar. Perfume, nossa. E a qualidade da água bruxese faz toda a diferença na massa, no cozimento da massa. Sim, 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 sim. Pessoal, nós paramos um pouco aí de mostrar o nosso menu. Nós começamos a bater um papo com o garçom e depois com um senhor que estava sentado ali ao nosso lado. Então a conversa acabou fluindo que nós ficamos aqui aproximadamente duas horas conversando com o senhor que mora aqui em Franca Vila. Tantas informações, né, acerca da história não apenas aqui de Franca Vila, mas também aqui das redondezas, né, o clima aqui. Então foi uma conversa muito legal, sempre envolvida com a música. E nesse caso tem a nossa intermediação com a música brasileira. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Gal Costa, que ele conheceu pessoalmente, já visitou o Brasil, gosta muito da nossa cultura, do nosso jeito. A gente emendou essa conversa e ficou aí um bom tempo conversando, ele que também é músico. A conversa foi harmônica em escala natural aqui e a comida é incrível. Então nós, dificilmente nós recomendamos assim o restaurante porque são muitos restaurantes bons, né, que nós encontramos pela Itália. Esse aqui nós vamos recomendar e deixar aí escrito no vídeo caso vocês visitem Franca Vila, porque o atendimento aqui também é diferenciado. A comida, incrível. E o atendimento é simpatia. Dá pra vir aqui e ficar tranquilo e comer como um deus. A comida, 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 a comida